Olá, eu sou o Laxo Rodrigues, sou proprietário da Max Speed aqui na cidade de São Paulo. Hoje eu vim falar pra vocês de um caso que aconteceu em uma Dodge Jordan. O que aconteceu nesse carro? O cliente reclamava que ficava queimando a iluminação o tempo todo. Foi na toda a dianteira com uma letra traseira. É um carro que ele comprou semi-novo e ele desacreditou da parte elétrica do carro a ponto de querer colocar uma revisão em tudo. Por quê? Porque o carro queimava o valor pelo tempo todo. Nós fizemos aqui revisão no alternador, tava tudo certinho, bateria também tava armazenando a carga direitinho. E nós chegamos à conclusão que eram apenas obras de má qualidade. O que nós sugerimos pra ele? Linha original Osran, né? Nós trabalhamos com toda a linha de reposição da Osran. E nós colocamos pra ele aqui. A gente tinha certeza que a gente tava falando que o produto funciona. A gente já tem, já validou o produto aqui da nossa loja. Então, colocamos pra ele aqui. Até hoje, quando ele passa o mesmo carro na nossa loja, ele vem pra tomar um café com a gente. Mas não pra substituir lâmpada, porque as que ele colocou funcionaram muito bem e resolveram o problema dele. Então, esse é o Eduardo Láxia Speed pra você. E aí E aí E aí E aí